Assista agora a lição de número 12 Os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo Da editora Betel Domenical, no comentário do pastor Júlio César Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus da Rua do Registro Ministério de Bangu, aqui o pastor presente, pastor Sostne Silva e a pastora Maria Cláudia Gente, estamos na lição 12, está acabando o trimestre, pois é, está acabando Estamos na reta final, mas é muito bom poder estar compartilhando com vocês Esse trimestre que foi uma bênção, nós falamos sobre o triunfando Sobre as batalhas e a diversidade da vida que foi escrito pelo nosso bispo Abner Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 Os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo E como todas as outras, você não pode perder Então, pega aí o seu copo d'água, o seu mate, o seu chimarrão, o seu chá mate Tererê, pererê, água, chá, o que você tiver Pega aí, porque quando a gente voltar, logo depois da nossa vinheta Eu e você temos um encontro na presença de Deus Tem muita coisa boa, eu tenho certeza que você vai gostar Como gostou de todas as outras lições Porque hoje vamos aprender sobre o sofrimento E como que isso forja o discípulo de Cristo Esse é o tema da nossa aula de hoje E eu quero que você prepare o seu coração para estar comigo depois da vinheta Roda a vinheta Música Música Bom, e se você está chegando agora, você está no lugar certo Aqui é a Escola Bíblica Dominical É o canal A Boa Semente É o canal que eu posto as minhas mensagens, pregações Tudo que eu tenho feito, produzido, meus cultos ao vivo Lá na igreja Enfim, e também muitas aulas GBD Nós temos mais de 400 aulas gravadas aqui Tem um longo tempo já que a gente está gravando Uns três anos já que a gente faz esse trabalho Preparando aí, dando esse subsídio para os professores Eu acredito na Escola Bíblica Dominical Eu sei que é uma bênção para a vida das pessoas É uma bênção também para a sua vida, para a minha vida E que tem ajudado milhares de professores no Brasil inteiro E eu gosto muito quando vocês comentam Quando vocês deixam aí os seus comentários Isso para mim enriquece muito Me dá muita esperança E também me dá muita força Me renova Porque eu vejo que o trabalho que está sendo feito Tudo isso que é preparado não é em vão Porque vidas têm sido abençoadas Então, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito 50% das pessoas que assistem Não são inscritas no canal A Boa Semente Olha, você precisa se inscrever no nosso canal Eu sei que muitos também assistem no Smart TV Onde não tem como se inscrever Mas aí é só você se logar ali no Smart TV Ou então você assiste no Smart TV E depois pega o celular de alguém Ou pega e vê também no seu celular Porque aí tem como você estar logado no seu próprio celular E aí você vai se inscrever no canal Tá bom? É muito importante Deixe o seu like Dá o glória E compartilha com todo mundo Compartilha com duas, três pessoas Porque assim Essa mensagem Isso que a gente está fazendo aqui Vai ajudar a mais pessoas Porque a Escola Bíblica Dominical É de fato a maior escola A maior escola teológica De graça Que você tem acesso E que os professores têm acesso Através do conteúdo que é ministrado Então compartilha esse vídeo aí Que vai ser benção Eu quero deixar um aviso aí pra você Que pode nos ajudar Sendo membro do canal A Boa Semente O membro do canal A Boa Semente tem vídeos exclusivos E também o nosso muito obrigado Porque ele está lá atrás no final Ali nos créditos O nome de todos aqueles que colaboram com essa obra Gente, como eu preciso da sua ajuda É muito importante que você esteja nos ajudando Assim como os apoiadores também Que eles têm textos Que são disponibilizados na própria plataforma do Apoia-se Tanto membros quanto apoiadores O nome deles está lá atrás no final É uma forma de eu dizer muito obrigado E eu quero agradecer de coração E também dizer pra vocês Que a gente está preparando aqui Além das aulas para jovens A classe Conectar Mais Da revista Conectar Mais E também da adolescente Da revista Viver Mais Nós temos também Produzindo aqui pra vocês Dois cursos sensacionais Que você não pode perder E eu quero dizer pra vocês Que no final desse vídeo Eu vou dizer o que tem de importante Sobre esses dois cursos Mas vamos lá O primeiro curso você já conhece É a Escola Bíblica Dominical Que tem sido benção a isso Milhares de pessoas também tem feito Milhares não Milhares não exagero né Mas dezenas de pessoas já fizeram Nosso curso E tenho certeza aí Que você fazendo Não vai se arrepender Você vai aprender Como é a Escola Bíblica Dominical Pra que serve a Escola Bíblica Dominical Como preparar um plano de aula A história da Escola Bíblica Dominical Enfim E como montar uma EBD Olha Um curso sensacional Preço muito acessível E você pode ser nosso aluno Clicando aqui embaixo Aqui no link Aqui da Hotmart E também Você Temos agora uma novidade Temos um curso para obreiros Se você tem chamada Para obreiro Para o diaconato Eu tenho um curso online Só sobre diáconos Ok Curso de diáconos e diaconisas Aqui também comigo Pela Hotmart Eu tenho certeza Que vai abençoar O seu ministério Também online Então é um curso Para quem quer ministério Para quem quer entender mais Sobre o diaconato É bem básico Mas muito importante Notícias Conhecimentos muito importantes Que você vai obter E também É importante Que todos os dois Têm certificados O link também Está aqui embaixo Totalmente online E tem também Aí de repente A gente faz promoção Para igrejas Aí pastor Você que é pastor Gostaria de aumentar O conhecimento Dos seus obreiros Mesmo que eles já sejam diáconos É importante fazer esse curso Porque muitos diáconos Não cursaram Eu tenho experiência Também nessa área Ao longo de 3, 4 anos Eu trabalhei com curso presencial Na Igreja Assembleia de Deus de Bangu Formando ali obreiros Também o curso diáconal Então eu tenho uma vasta experiência Nessa área de formação De líderes e de obreiros Então inclusive Eu dou palestras Eu falo do meu trabalho Tenho sete níveis da liderança Sete princípios da liderança Um livro interessantíssimo Onde nós fazemos um seminário Bíblico espiritual Muito interessante E muito edificante Nas igrejas Então isso me deu Essa vontade Me incentivou A poder fazer Gravar Essas videoaulas Para diáconos Se você quiser fazer O link está aqui embaixo No final No final eu tenho uma surpresa Para você Que ficar com a gente Até agora Uma coisa boa Sobre esses dois cursos Bom Mas agora Vamos a nossa lição Que está em uma benção Lição de número 12 Os benefícios da aprovação Na vida do discípulo de Cristo Texto áureo Para que a prova da vossa fé É muito mais preciosa Do que o ouro Que perece E é provado pelo fogo Se acha em louvor E honra E glória E revelação De Jesus Cristo Primeiro a Pedro 1, 7 A área aplicada As provações da vida Tem como finalidade Produzir um caráter refinado E uma vida de comunhão Com Deus Os benefícios da lição São três Primeiro Descrever o perfil de Jó E sua integridade É ele o personagem A personagem que vamos estudar hoje Apresentar os ataques De Satanás Sobre a vida de Jó Quais foram os ataques Quais foram as áreas Que o diabo Atacou na vida De Jó E três Mostrar como foi O final da vida de Jó Ou seja Deus abençoou Jó E por que Deus fez isso É o que a gente vai ver Nessa aula de hoje Texto de referência Tem dois livros aqui Tiago 1, 12 Bem-aventurado Varão que sofre tentação Porque quando for provado Receberá a coroa de vida A qual o Senhor Tem prometido Aos que o amam Vamos já começar A fazer o raio-x Então Bom, primeira coisa Importante É a gente perceber aqui Que bem-aventurado Varão que sofre tentação Por que o Tiago Fala sobre isso Porque havia uma concepção De que E ainda existe Ainda hoje Que quando nós somos tentados Nós também Estamos Ficamos tristes Abatidos E portanto Também estamos De alguma forma Contribuindo para o pecado Afinal de contas A Bíblia diz Que nós somos Atraídos Pela nossa própria concupiscência Isso faz com que Muitas vezes Nós fiquemos entristecidos E pensativos Sobre por que Nós somos tentados Por que nós Passamos por tantas provações Será que nós estamos Errados com Deus Será que a nossa vida Ela não está De acordo com a palavra de Deus E por isso O sofrimento Vem sobre nós Às vezes ainda tem pessoas Ainda né irmãos Que acreditam Que o sofrimento É causado pelo pecado Existe essa concepção E eu vou falar um pouco dela Quando entrar aqui no texto E essa concepção De que o pecado A dor é causada Pelo pecado Então se eu estou com dor Se eu estou passando Pela prova Então logicamente Eu sou um pecador Mas não é isso Que Tiago está dizendo Tiago está dizendo Que bem-aventurado É o varão Que sofre tentação A palavra tentação Aqui é provação Não é tentação No sentido de pecado É tentação No sentido de provação Bem-aventurado O varão O homem Que é tentado Ou seja Mas que Sofre a provação Porque ele diz assim Da parte C Porque quando for provado Receberá a coroa da vida Ou seja Quando ele for aprovado Quando ele vencer Essa tentação Essa provação Ele receberá a coroa da vida A qual o Senhor Tem prometido Os que o amam Então aqueles que amam a Deus Atravessam as provações Não fique triste Se você é provado por Deus Se você passa por muitas provas É sinal que você Deus te ama Porque afinal de contas É através das provações Que nós crescemos Não é isso Que a gente aprendeu lá atrás Na lição 11 Então Esse aqui É o contexto De Tiago 1 O outro texto É Tiago 5 Ele diz assim Complementando mais Esse assunto Sobre provação Sede vós também pacientes E fortalecei os vossos corações Porque já a vinda do Senhor Está próxima Mas irmãos Tomai por exemplo A aflição e a paciência Os profetas Que falaram em nome do Senhor Eis que temos Por bem-aventurados Os que sofreram Ouviste qual foi a paciência De Jó E viste o fim Que o Senhor lhe deu Porque o Senhor É muito misericordioso E piedoso Então Aqui ele completa Essa ideia Que ele começou Lá no capítulo 1 Falando sobre as provações E cita um exemplo De Jó Que também foi tentado Mas que obteve vitória Que também foi tentado Mas não foi um pecador Então O fato de nós sermos tentados Ou tentados No sentido de provação Não quer dizer Que nós estamos em pecado Ok? Vamos lá Está gostando? Começamos bem A introdução As provações Pelas quais Jó passou Não são fontes São fontes de aprendizado Para os cristãos de hoje Precisamos aprender A ser pacientes Em meio ao sofrimento E a perseverar Tópico 1 Jó Um homem aprovado por Deus As provações Têm sempre finalidade De aperfeiçoar a nossa fé Está aí uma versabilidade prática Jó é um exemplo De perseverança Em fé Em meio às provações Sua vida É o modelo Para todos aqueles Que vivem momentos difíceis E de grandes provações Bom No tempo antigo E também até os dias de hoje Ou seja Esse é um pensamento Que está aí Na longa duração Existia o conceito De que o pecado Traz sofrimento De fato O pecado Em certa forma Ele traz sofrimento Todo sofrimento Que existe no mundo É por conta do pecado A gente já aprendeu isso Na lição 10 Na lição 11 Nós vimos que o sofrimento É inerente Ao homem Ao ser humano Desde que o homem pecou O cosmos O universo Que foi quebrada A sua harmonia A harmonia De todas as coisas Da vida Do universo Do homem Onde havia bem estar Todas as coisas Funcionando perfeitamente E o homem E o homem Feito para viver A de eterno Foi quebrado Com a entrada Do pecado No mundo E a partir daí O pecado Trouxe a dor E o sofrimento Então Daí ficou Uma concepção Errada Uma percepção Errada De que Já que todo Pecado Traz sofrimento Então Quem sofre Logicamente É porque pecou Isso é uma ideia Equivocada Mas que permanece Inclusive No tempo de Jesus Nós vemos Um exemplo Muito claro Disso Os discípulos Perguntam ao mestre A Jesus Mestre Quem pecou Ele Ou seus pais Observe que Na cabeça dos discípulos Está esse pensamento Essa ideia Eles devem ter aprendido Errado Assim Se eles estão doentes É porque ele pecou Se ele está paralítico É porque fez alguma coisa Se uma pessoa Está enferma É porque Então Havia essa concepção Essa ideia Jesus olhando para eles Disse Olha Nem ele pecou Nem seus pais Pecaram Mas essa enfermidade É para a glória De Deus Então Jesus Estava ensinando ali Que nem sempre O sofrimento É a causa Do O pecado É porque Alguém pecou Esse pecado Está em todos nós Então todos nós Somos pecadores Portanto nós estamos Sofrendo a influência Do pecado No entanto Isso não quer dizer Que nós Tenhamos contribuído Para que aquilo Tenha acontecido Jesus refutou A ideia dos discípulos Aqui Dizendo para eles Olha Nem ele pecou E nem seus pais Pecaram Ou seja Nem todo mundo Que está doente É porque pecou Ou seja Muitas das vezes Nem sempre A pessoa que está doente É porque a pessoa Cometeu um pecado Bom Isso é uma ideia Que permanece Até os dias de hoje Porque ainda tem Muita gente na igreja É que quando Quando vê alguém Passando por uma prova Critica Tempo de um homem Antes de Cristo Olha o que está doente interessante, como que às vezes nós pensamos que as bênçãos materiais são necessariamente coisas materiais são necessariamente o sinal de que Deus está nos abençoando, naquela época também havia essa percepção então se era um homem que tinha muitos filhos, tinha uma mulher tinha uma família, tinha empregados, então esse homem era um homem abençoado, era um homem feliz era um homem bem-aventurado, até que o momento em que o diabo se apresenta até Deus e e Deus naquele momento ele vai então interpelar a Jó e essa passagem é muito interessante que a gente não sabe se ela aconteceu no céu existem teólogos que dizem que não, não aconteceu no céu ele deve ter acontecido no local intermediário, ou seja, que é um local que nem é no céu, onde não entra nenhum pecado, portanto Satanás não poderia estar lá e também nem foi na terra, porque Deus não está na terra com os seus anjos, então deveria ser um local intermediário a Bíblia não diz onde é, a Bíblia diz que o diabo estrou na presença de Deus junto com os anjos disfarçados ele chegou na presença de Deus, mas Deus sabendo todas as coisas sabia que aquele era o diabo a palavra diabo, como nós já estudamos significa acusador aquele que acusa, então ali ele vem justamente para acusar e Deus sabendo, o coração dele pergunta, tem visto de onde vens, quem você tem feito e ele fala, vim de rodear a terra e passear por ela ou seja, um desocupado o diabo é um desocupado, sempre que você vê uma pessoa desocupada, cuidado ele é um desocupado, ele passeando pela terra falou, eu estou rodeando pela terra então já que você está desocupado, vendo moda você viu meu servo Jó, homem sincero íntegro e justo, ou sincero íntegro e fiel e que se desvia do mal e Jesus disse, ah, também tu cercas de bens e aí Satanás vem falar essa frase para Deus, e Deus fala assim olha, você está duvidando da integridade, com essa pergunta seria que você está duvidando e o Satanás vai continuar falando, dizendo olha, ele também está assim ele é também um homem rico, poderoso mas se ele não tivesse essas coisas ele blasfemaria na tua face e aí Deus permite foi uma permissão de Deus permite que o diabo então toque em tudo que Jó tem menos toque na sua vida e por que ele não deixa que o diabo toque na sua vida? porque a vida não pertence ao diabo a vida pertence a Deus ok? a gente já estudou sobre isso o diabo é usurpador mas ele não faz nada sem a permissão de Deus tudo está nas permissões de Deus portanto, Deus não dá permissão ao diabo que toque na vida de Jó Jó, então, sofre vários revés que a gente vai ver aqui nessa lição e aí eu já fiz aqui você já para entender esse contexto dessa história então você sabe que no final de toda essa história Jó vai ser restaurado por Deus vai ter um encontro com Deus vai conhecer a Deus de fato conhecer porque antes ele não conhecia ele apenas ouvia falar ele mesmo diz isso a partir do capítulo 40 onde muda a história ele se encontra com Deus mas acontece que depois que ele se encontra com Deus Deus restitui tudo que ele havia perdido muito bem essa história então é uma história oral que ela vai sendo transmitida de pai para filho de pai para filho geração para geração até que ela é compilada e transformada no livro de Jó que mais tarde entra no cânon ok? e aí ele entra aí no lixamente no grupo ali de livros poéticos o livro de Jó e apesar de ser um livro poético ele é como todos os livros poéticos da bíblia um livro que nos traz grandes verdades e a verdade que está por trás desse livro é Deus permite provações Deus permite que pessoas sofram e e e e e o sofrimento não é necessariamente fruto do pecado mas Deus restaura os que sofrem Deus está com os que sofrem Deus dá graça aos que sofrem assim como Jó foi fiel nós também precisamos ser bom então vamos lá Jó um homem aprovado 1.1 Jó um homem rico e temente e adorador o que mais chama atenção não é a riqueza e sim uma devoção a Deus Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus para que se porventura seus filhos tivessem pecado eles perdoassem Jó 1.5 e aqui ele mostra pra gente o texto da bíblia sagrada vai falar que Jó oferecia sacrifício porque que ele oferecia sacrifício porque nesse contexto o pai né o homem ele é como o sacerdote é o líder espiritual da casa a bíblia nos traz aqui segredos importantes para o crescimento da família embora não seja esse tema mas é importante ressaltar que é o homem quem faz sacrifício pela casa e não a mulher que faz sacrifício pela casa ok é o homem que sacrifica Abraão sacrifica Jó sacrifica Isaac sacrifica Jacó sacrifica quem sacrifica é o homem porque o homem tem essa responsabilidade de apresentar a família diante de Deus hoje o tempo está mudado quem sacrifica é a mulher mas na verdade quem tem que sacrificar é o homem é ele que representa a família diante de Deus isso não quer dizer que o homem seja melhor que ele seja principal que ele seja aqui significa apenas um papel de liderança um papel de responsabilidade ele como pai lidera a família apresenta a família diante de Deus agora por isso ele está dizendo aqui que ele chama atenção que mais do que a sua riqueza era a sua devoção então antes que os seus filhos pecassem a Bíblia diz que ele já oferecia sacrifício isso mostra que ele era um homem diferente um homem separado das outras pessoas um homem que tinha realmente um relacionamento com Deus muito bem vamos seguir 1.2 Jó um homem íntegro agora vale falar sobre as características de Jó Jó é descrito nas escrituras como um pai de família responsável já viu como é que já falei sobre isso um homem de caráter ilibado o próprio Deus afirma suas qualidades três qualidades de Jó sincero reto e temente a Deus que desvia-se do mal sincero vem de sinceridade um homem que é sincero sinceridade não é falar o que quer sinceridade não é falar o que pensa sinceridade é falar a verdade ser sincero é ser transparente ok muito bem ser sincero não é eu pensei vou falar porque eu sou sincero não isso é falta de educação não é sinceridade sinceridade é quando você se manifesta de acordo com a sua posição com o seu pensamento de forma transparente quando você é perguntado então se você fala sem ser perguntado ou se você se manifesta com grosseria isso não é sinceridade ok isso é falta de educação mesmo mas o Jó não é um homem sincero é reto a palavra reto em alguns textos está justo né o que é justo vamos lá o conceito de justiça no antigo testamento é aquele que é que é que é completo é aquele que é completo ele é íntegro ele é completo ele não é incompleto ele é completo no sentido de estar todo inteiro para Deus por isso que ele é completo quando fala justo não quer dizer que não peque não quer dizer que não seja alguém como eu e você ele é alguém como nós mas só que ele é alguém que faz as coisas completo reto de coração é uma pessoa que está completa na presença de Deus e é assim que eu e você precisamos estar na presença de Deus completo sincero justo três características aí que eu e você precisamos ter homem sincero homem reto e homem temente a Deus aí ele faz uma pergunta fundamental que você pode lançar para sua classe você deve lançar para sua classe será que Deus poderia testemunhar acerca da nossa vida o que Deus diria a nosso respeito forte é assim o que Deus diria a nosso respeito o que Deus diria do pastor Júlio César o que Deus diria de você tem visto olá meu servo fulano homem é reto íntegro sincero justo temente ou alguém murmurador alguém vacilante alguém que não pode confiar alguém sem fé o que Deus diria de nós isso é muito importante às vezes nós estamos preocupados com o que o homem diz de nós mas na verdade tínhamos que estar preocupados com o que Deus diz de nós 1.3 Jó um homem depurado pelo perigo pelo fogo todos aqueles que amam a Deus desejam levar mais adiante em sua obra sem exceção passarão pelo crisol da provação Jó lá no meio Jó suportou os ataques de Satanás as palavras acusadoras de seus amigos e as fortes declarações de sua esposa aí ele pegou três partes aqui importantes primeiro então como a gente estava dizendo lá na introdução o inimigo começou a atacar você conhece essa história por isso eu não preciso perder muito tempo contando a história você já conhece mas uma das histórias também mais conhecidas mas você sabe que depois que primeiro Jó perde os seus bens depois ele perde os seus filhos e depois ele perde a sua saúde uma das partes da sua aprovação e quando ele perde a sua saúde a Bíblia diz que ele foi tomado de chagas tomado de tipo úlceras que surgiram no seu corpo inteiro e aquelas úlceras deveriam feder deveriam trazer mau cheiro ele não poderia se vestir direito não podia deitar direito tudo incomodado com aquelas úlceras que estavam sobre o seu corpo apareceram os seus amigos e esses amigos aí os amigos de Jó são aqueles que vieram acusar a Jó por que eles vieram acusar a Jó porque eles tinham aquele pensamento que eu falei no começo a ideia de que se você está passando por ação é porque você está em pecado observe como é que esse pensamento ele é tão recorrente a ideia de encontrar um culpado a ideia de encontrar um porquê para o sofrimento a ideia de encontrar um porquê do mal então eles começaram a ir na casa de Jó mas ao invés de consolar a Jó eles vão acusar a Jó são chamados amigos de Jó muitas das vezes quando nós estamos passando por lutas e provações surgem os amigos de Jó que são aqueles que aparecem só para criticar você conhece alguém assim? aparece só para criticar sabe? ele aparece só para dar pedrada e só para te acusar você às vezes quer contar um problema você às vezes quer falar uma dificuldade você não pode porque se você falar a pessoa ainda vai dizer que você que está errado se você conta um problema você vai errou e muitas das vezes o que você quer é um afago é um carinho você quer ser ouvido às vezes você não quer que a pessoa diga nada às vezes você quer sempre que a pessoa ouça como é bom ter amigos de verdade como é bom quando a gente tem amigos com os quais nós possamos contar infelizmente nós temos muitas pessoas que se comportam como os amigos de Jó esses amigos de Jó são aqueles que trazem sempre problema então Jó passou por essas fases também suportou o ataque de Satanás as palavras de acusação de seus amigos e as fortes declarações da sua esposa eu vou falar isso sobre quando chegar no tópico da família bom dois os ataques sobre a vida de Jó e aí ele vai atacar três áreas importantes na vida de Jó três áreas a área das finanças a área da saúde e a área da família existem três áreas em que o inimigo ataca na nossa vida ele ataca nas nossas finanças ele ataca na nossa saúde ele ataca na nossa família porque ele sabe que se atacar numa dessas áreas se ele desestruturar uma dessas áreas você vai estar completamente sem chão muitas das vezes o ataque dele não é triplo assim ou seja ele ataca na finança mas a sua saúde está bem ou ele ataca na saúde mas a sua família está bem e as finanças estão bem então ou às vezes ele ataca na família mas a sua saúde está boa e as finanças também no caso de Jó não ele sofreu um triplo ataque nas finanças na saúde e na família e foi tudo ao mesmo tempo e essas três áreas da vida são as áreas que abalam qualquer ser humano e é por isso que a gente trouxe que a gente trouxe que o comentarista traz pra gente os ataques de Jó sobre a vida e como que ele vai vencer cada uma dessas áreas é importante pra você mostrar pro seu aluno que mesmo que você esteja passando também por um ataque desse nas uma das suas áreas da vida Deus é poderoso para te abençoar e para te dar vitória dois os ataques sobre a vida de Jó os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios ou seja não foi o diabo isso é muito interessante ele é sagaz ele não ataca em qualquer coisa ele não ataca de qualquer maneira ele tem as suas táticas ele tem as suas estratégias afinal de contas ele está na terra desde que o homem está na terra desde que o homem foi criado o satanás já estava presente aqui então ele conhece o homem ele conhece os seus defeitos ele conhece os seus gostos ele conhece o seu ponto fraco ele conhece a mim talvez muito melhor do que eu mesmo então o ataque dele não é aleatório ele não faz nada por fazer ele foi nas áreas fundamentais finanças família e saúde 2.1 o ataque sobre as finanças Jó era um homem muito rico de vida equilibrada de um coração grandemente abençoador o ataque de satanás foi muito além das acusações de que era fiel porque Deus abençoava o ataque também visava impedir as boas obras que Jó realizava em sua vida aqui Jó era um homem que tinha empregados então por ter empregados ele tinha pessoas que dependiam dele existiam pessoas que dependiam de Jó os seus empregados seus funcionários as pessoas famílias ele no caso tinha pessoas que moravam junto com ele nas terras dele então ele era um homem rico um homem importante tocando na finança ele sabia o satanás sabia o diabo sabia que ele ficaria desestruturado economicamente e não há nada pior do que uma pessoa que está passando por uma crise financeira um empresário que perdeu a sua empresa um trabalhador que perdeu o seu emprego alguém que tem perdeu o seu instrumento o seu ganha-pão porque para o homem nada mais importante do que o trabalho o trabalho é fundamental para o homem e mexer nas suas posses estava desestruturando a sua possibilidade de existência é como se o inimigo estivesse tocando naquilo que que dava a ele a segurança da sua econômica a independência dele não podia mais sacrificar porque ele não tinha mais animais era um homem que sacrificava Deus que pegava lá as suas ovelhas seus novilhos e sacrificava oferecia ofertas e sacrifícios agora não poderia mais era um homem abastado e agora estava privado esse ataque nas finanças com certeza não era só atacar essas finanças mas também um ataque psicológico muito forte a Jó porque quando você não tem nada e você perde é uma coisa mas quando você já tem alguma coisa e perde é muito pior então um homem acostumado a ter a mandar e a ter posse de repente do nada e um dia ele perde tudo ele dormiu rico e acordou pobre olha que impacto tremendo e o inimigo ainda age assim ele tenta de certas todas as formas tocar nas nossas finanças bom muito bem continuando 2.2 o ataque sobre a família agora o inimigo vai em outra área outra esfera o ataque sobre a família em apenas um dia Jó recebeu a notícia da morte de 10 filhos ao mesmo tempo Jó 1.18.19 se isso não bastasse sua mulher não teve forças para enfrentar o quadro pelo qual passava ele aconselhava a morrer também essas áreas que estão sendo atacadas são áreas que eram vistas como áreas que eram abençoadas por Deus a família as finanças e a saúde porque se acreditava nesse mundo antigo que quando você era uma pessoa fiel a Deus você teria suas finanças abençoadas quando você era uma pessoa fiel a Deus você teria uma família abençoada e quando você fosse uma pessoa fiel a Deus você teria uma saúde também abençoada então essas três áreas são áreas onde Satanás ataca a Jó para questionar não necessariamente a Jó mas questionar a bondade de Deus e fazer com que Jó entrasse em crise que Jó entrasse em dúvida a ponto dele pensar será que eu fiz alguma coisa errada ou será que Deus é bom mesmo como eu acreditei porque se eu sou bom se eu sou reto e Deus fez isso por que ele fez isso comigo será que Deus realmente é bom será que Deus realmente está comigo uma vez que Jó também não sabia o que estava acontecendo hoje é fácil a gente pega o livro já sabe a história já sabe tudo mas Jó não sabia que estava sendo provado Jó não sabia que o inimigo estava arquitetando sobre a sua vida Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores dos céus aleluia louvado seja o nome do Senhor muitas vezes nós não sabemos o que está se dando no mundo espiritual estamos vivendo no plano físico no plano das imperfeições no plano das perdas das lutas das batalhas das dificuldades mas não sabemos que no mundo espiritual batalhas estão sendo travadas e na vida de Jó batalhas estavam sendo travadas e Deus havia permitido que Jó sofresse derrotas nessas áreas materiais para que ele ficasse provado que ele era um homem fiel a despeito das bênçãos físicas que recebia aqui existe uma mensagem profunda para a nossa vida as áreas da finança não são necessariamente sinal de que somos abençoados por Deus muitas pessoas não são ricas mas são abençoadas por Deus muitas pessoas não tem posses mas são abençoadas por Deus a bênção de Deus não está nas posses as bênçãos de Deus não está nas riquezas as bênçãos de Deus não está na quantidade de empregados que você tem nem mesmo na sua conta bancária da sua empresa as bênçãos de Deus está em você aleluia louvado seja o nome do Senhor as bênçãos de Deus não está na sua família porque você tem uma família bonita porque você tem filhos e filhas viçosos porque você tem não a bênção de Deus está em você sobre você há muitas pessoas que vêm de uma família desestruturada uma família sem base uma família sem chão uma família sem que nós olhamos e nós nem acreditamos que é uma família mas são pessoas íntegras sinceras fiéis a Deus Deus estava provando para Satanás que as pessoas fiéis não são fiéis porque elas têm as pessoas fiéis são fiéis porque elas são eu vou repetir eu vou repetir não vou nem pedir para você repetir nem comentar eu que vou repetir Deus estava mostrando para Satanás que as bênçãos de Deus a despeito das pessoas que existem pessoas fiéis que são fiéis não porque recebem não porque tem não porque tem posses mas porque são fiéis você não tem que ser fiel porque você recebeu bênção você tem que ser fiel porque você ama a Deus John era um homem que amava a Deus deixa eu correr porque senão o tempo não dá se isso não bastasse sua mulher não teve forças para enfrentar o quadro imagine essa mulher um homem que um homem importante um homem saudável um homem bom um homem que sacrificava na diante de Deus um homem que te cumpria suas obrigações um homem próspero de repente perde tudo e ela então diz aquela palavra bom homem você ainda está aí cultuando adorando a Deus amaldiçoa teu Deus e morre a interpretação correta desse texto não é que ela estava blasfemando é que ela estava liberando Jó para morrer é como se ela 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 na verdade se Jó morresse essa família essa família é uma família patriarcal é um mundo patriarcal onde a mulher não tinha posse não tinha nada ela não tinha nada mas se Jó morre ela ficaria muito pior né ela ficaria muito pior como viúva de um homem que havia sido fracassado um homem que havia adoecido que havia morrido de uma morte terrível essa mulher também ficaria marcada então quando ela diz um homem amaldiçoa teu Deus e morre queria dizer assim se você quiser morrer pode morrer né porque eu não quero ver você sofrer do jeito que você está sofrendo é claro que ela teve a dúvida da fé é claro que ela titubeou nesse momento quando ela diz né amaldiçoa teu Deus e morre mas é porque era o costume naquela época é como se ele dissesse ah não quero mais saber de Deus eu quero morrer quero acabar com minha vida e ela estava liberando Jó para que morresse é eu vejo muita gente criticando a mulher de Jó mas será que você passaria por isso será que eu teria estrutura para ver meu marido dessa forma para ver minha esposa dessa forma você teria estrutura para ver seu marido passar por isso né e sabendo que que você poderia sofrer muito mais sem ele do que ele vivo e aí você libera ele ou seja mulher homem pode morrer e eu vou dar meu jeito não sei o que vai acontecer comigo mas eu não quero ver você sofrendo mais assim esse é o o problema que essa família está passando né é a crise que o inimigo está tocando está mexendo com as emoções talvez ela tenha falado isso numa hora de tensão de arrobo uma hora difícil Jó também falou coisas difíceis também você tem aí até o capítulo 40 você tem Jó falando coisas como ele amaldiçoou o dia que ele nasceu ele diz maldito é o dia que eu nasci então observe que Jó às vezes também vacilava também né Jó às vezes ele questionava a Deus ele questionou a Deus muito tempo no capítulo 39 no 40 ele vai questionar a Deus perguntando meu Deus o que que eu fiz porque eu sou melhor do que meus pais eu pequei na tua presença ele questiona pergunta ele faz muitas perguntas um homem que tem muitas perguntas né até que Deus aparece pra ele e diz olha Jó você me perguntou agora eu vou te perguntar você fez muitas perguntas agora eu vou te perguntar e eu quero que você responda uma só aonde tu estavas quando eu te formei aonde você estava quando eu formei o sol a lua as estrelas aonde você estava quando eu disse ao mar vem até aqui e não passe desse local onde você estava quando eu coloquei as nuvens como 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 fraldas para o céu onde você estava quando eu formava ainda te via ainda em forme no útero da sua mãe e aí todas essas perguntas que Deus faz a Jó já não pôde responder a nenhuma dessas perguntas porque quando Deus fala nós nos calamos aleluia e aí no final ele diz olha então agora eu sei que eu conheço a Deus agora meus olhos te viram porque antes eu só ouvia falar agora vejo o Senhor né quando Deus se apresenta para ele em toda a sua graça e toda a sua glória 2.3 o ataque sobre a saúde satanás estava decidido ao vir Jó blasfemar contra Deus de qualquer maneira então atacou-lhe na última área restante na sua saúde aí ele descreve muito interessante isso aqui Jó teve insônia Jó 3.13 feridas dos pés da cabeça Jó 2.7 pesadelo Jó 7.13 e 14 mau hálito porque essas feridas estão no corpo inteiro como por exemplo a varíola a varíola dá dentro da boca em todas as mucosas você tem úlceras pesadelos mau hálito Jó 19.17 perda de peso Jó 19.20 calafrios e febre Jó 21.6 diarreia Jó 20.27 pele enegrecida Jó 30.30 e satanás atacou a saúde de Jó de maneira tal que os cobriu de tumores malignos na cabeça aos pés Jó ficou irreconhecível as pessoas não suportavam vê-lo olha o que a mulher dele sentiu sua enfermidade era uma agressão à visão e ao olfato de todos que o cercavam olha então aqui voltando a essa tema estar doente não significa estar em pecado Jó passou por tudo isso atacou a sua saúde mas a saúde de Jó agora debilitada fazia com que ele ficasse dessa forma horrível mas mesmo assim Jó não pecou mesmo tendo dito tantas coisas erradas sobre questionando a Deus questionando perguntando a maldição do dia da sua vida ele nunca levantou a sua voz para amaldiçoar a Deus para pecar contra Deus mesmo tocando na sua saúde eu e você precisamos entender isso o inimigo o fato da gente ter saúde muitas vezes nós falamos não se Deus é Deus vai curar se Deus é Deus vai curar se Deus falou eu não posso ficar doente então a gente acredita que não a gente não pode ficar doente porque a doença é o mal não irmãos a doença é algo que Deus e você podemos passar nós estamos aqui na terra para adoecer e nós vamos morrer algum dia nós somos pessoas pessoas mortais e a doença está aqui no ser humano nós iremos morrer de qualquer forma de alguma doença alguém já disse que a morte que a doença é uma desculpa para a morte morreu de que? ah morreu de câncer morreu de covid morreu de um tumor maligno mas olha na verdade aquilo é uma desculpa porque a morte quando tem que vir ela vence não morre de doença morre de uma queda morre de um acidente morre do que for então a despeito disso a nossa fé não tem que estar na ideia de que Deus vai nos curar a nossa fé tem que dar na ideia de que Deus é Deus a despeito das doenças então mesmo doente nós precisamos estar com fé em Deus nós não vamos blasfemar a Deus se amanhã você ficar doente se amanhã você tiver uma doença grave se amanhã você não tiver a mesma saúde que tem hoje continue firme continue firme não brusfreme não murmure Jó vai dizer no saí do vento da minha mãe no pra lá eu tornarei o Senhor me deu o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor aleluia que eu e você podamos ter isso em nossa mente 3 lições para o discípulo de Cristo são muitas preciosas adequadamente e aplicáveis ao povo de Deus hoje as lições que podem ser extraídas do relato acerca da sua integridade e agora nós vamos entrar agora na questão do que que nós podemos aprender através do sofrimento a partir da lição de Jó 3.1 crescer no conhecimento de Deus a primeira lição a ser destacada é a ampliação do conhecimento acerca de Deus expressa nas palavras de Jó 42.2.5 notemos os termos usados bem sei e mais agora transmite a ideia de convicção e mudança ou seja ele mudou através da prova tanto é que eu falei lá atrás que ele pergunta ele questiona sobre o dia da sua vida por que eu nasci maldito seja o dia como Jó o discípulo de Cristo precisa sempre trazer à memória que o enfrentamento das adversidades e batalhas da vida deve conduzir a uma maior convicção acerca do poder de Deus da sua soberania ou seja o sofrimento nos traz nos leva ao conhecimento quando nós passamos por lutas e provações nós tratamos com Deus o nosso relacionamento buscamos a Deus nos relacionarmos com ele oramos clamamos e pedimos desse relacionamento nasce um conhecimento porque quanto mais nós chegamos a Deus mais Deus chega para nós e quanto mais então nós nos relacionamos com Deus mais nós conhecemos a Deus logo o sofrimento traz conhecimento porque o sofrimento leva ao relacionamento que por sua vez leva ao conhecimento então 3.1 crescer no conhecimento de Deus por que o sofrimento é benéfico porque ele nos faz conhecermos a Deus conhecer a sua bondade conhecer o seu amor conhecer a sua graça conhecer o seu poder sobre a nossa vida conhecer as manifestações a bondade de Deus isso se dá aonde? se dá através do relacionamento que nasce que é fruto do momento de sofrimento o sofrimento faz nos leva para perto de Deus para perto do Senhor porque nós vamos buscar nele auxílio conforto e ajuda e assim descobrimos cada vez mais quem Deus é por isso que no final do livro no 42 Deus se apresenta para Jó dos 40 a 41 Deus se apresenta para Jó e aí então ele vai dizer que agora sei que conheço a Deus 3.2 uma profunda consciência de si mesmo então primeiro eu conheço a Deus segundo eu conheço a mim mesmo o texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por aquela experiência por isso me abomino ou seja diante da ampliação do conhecimento das novas experiências com Deus mencionadas no tópico anterior não há lugar para soberba e considerar-se superior aos outros pelo contrário é uma profunda e clara percepção do quanto somos frágeis limitados e carentes da graça de Deus aleluia olha que interessante bom voltando recapitulando eu tenho a dor a dor me traz relacionamento o relacionamento me leva ao conhecimento de Deus quando eu conheço a Deus eu conheço também as minhas fragilidades eu conheço também as minhas dificuldades eu conheço também as minhas imperfeições então eu começo a entender quem eu sou como eu sou frágil como eu sou pequeno quanto mais eu conheço a Deus mais eu conheço a mim quanto mais eu sei que Deus é bom mais eu sei que Deus é mal quanto mais eu sei que Deus é poderoso mais eu sei que eu não sou nada quanto mais eu sei que Deus é capaz de fazer tantas coisas eu sinto minha fragilidade Jó reconheceu a sua fragilidade as lutas servem para que nós reconheçamos a nossa fragilidade que nós não somos nada que nós não temos nada que nós somos pós cinza como Jó vai dizer no saído vendo a minha mãe ou seja riqueza gado bens herdades terras empregados empresa filhos tudo isso é passageiro como diz o pregador tudo isso é vaidade nós não somos nada basta um resfriado basta uma gripe basta um vírus esse vírus agora um vírus um vírus derrubou o mundo inteiro ficou de joelho para ele mostrando que o ser humano não é nada quer saber quem é o ser humano visite um hospital quer saber quem é o ser humano entre em uma UTI quer saber quem é o ser humano entre agora no local onde as pessoas estão enfermas você vai ver que essas pessoas que estão lá enfermas elas estão estão passando entre a vida e a morte o vale da sombra e da morte se você não cuidar você cheira mal se você não cuidar uma infecção te mata se você não cuidar fica pele e osso mostrando que nós não somos nada nada bom 3.3 lidando com seus acusadores notemos que o Senhor Deus emitiu uma ordem meu servo Jó orava por vós podemos imaginar que o passou pela mente de Jó tão logo soube que deveria orar por aqueles que tinham acusado contudo o texto diz Jó orava pelos seus amigos Jó 42.8.10 este é o relato que contribui para que o discípulo de Cristo seja despertado a buscar nas escrituras e no poder do Espírito Santo adequada atitude para com os que se lhe opõem lhe perguntem lhe perseguem fazem mal então Jó orava pelos seus amigos e a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos a Bíblia diz que o seu cativeiro foi mudado o segredo da vitória é orar por aqueles que perseguem é orar por aqueles que te criticam essa é a tônica do evangelho que muita gente muitas vezes nós não queremos ouvir é a ideia de que Deus nos abençoa quando nós abençoamos os nossos inimigos e não os nossos amigos Mateus 5.43 ao 48 fala orai pelos vossos inimigos abençoai aqueles que vos maldizem porque não há mérito nenhum em abençoar os que te abençoam mas eu te digo a lei diz amai os seus amigos eu vos digo amai os vossos amigos mas também amai os vossos inimigos porque assim amantuarei sobre a vossa cabeça braças vivas de Deus o Senhor Jesus na hora que estava no seu maior sofrimento na hora da cruz ele vai dizer pai perdoa-os já imaginou o filho de Deus sendo crucificado morto na cruz do calvário mas ele vai dizer perdoa-os perdoa-os isso é importante para eu e você Lucas 23.34 também fala sobre orai pelos vossos inimigos e 1 Pedro 3 diz segue a paz estejam todos no mesmo sentimento orai pelos vossos inimigos estejam juntos estejam unidos nessa unidade para que Deus possa então lhe dar vitória conclusão Jó um homem de coração reto e justo viveu uma arrasadora experiência de perdas e danos além da catástrofes pessoais ainda se viu atacado por aqueles que considerava seus amigos mesmo assim ele venceu e nos ensina que a confiança em Deus sempre nos proporciona um grande final Deus é bom o tempo todo ele é bom Deus é bom o tempo todo o tempo todo ele é bom e Deus bom permitiu que Jó passasse por essa luta porque Deus confiava em Jó e se você está passando por uma luta se você está passando por dificuldade é porque Deus confia em você e ele sabe que você é capaz de passar afinal de contas o apóstolo Paulo diz que Deus não nos dá prova maior do que é que nós possamos suportar ah está pensando que eu esqueci não esqueci não aqui a gente não esquece nunca de vocês que estão nos apoiando principalmente dos membros do canal Boa Semente porque é disso que eu vou falar agora lembra que eu falei no começo do vídeo que quem ficasse até o final eu tinha aí uma surpresa para falar sobre os cursos pois é se você é membro do canal Boa Semente e tem chamada para o ministério eu vou dar 10% de desconto para você no curso de diáconos e diaconisas do Secol tá bom então se você é membro do canal quer ser obreiro tem chamada aí para obreiro você tem 10% essa semana somente essa semana aí membros do canal tem 10% de desconto aí você tem que entrar em contato pelo zap lá no nosso canal aqui embaixo aqui de contato da equipe Boa Semente dizer que é membro a gente vai entrar em contato contigo a equipe vai entrar em contato contigo vai checar no youtube se você é membro se você for membro tem 10% de desconto o cupom aí que você vai receber mas vai ter que entrar em contato com a gente tá bom isso aí é para um presente o nosso aí para os membros do canal Boa Semente não perca essa oportunidade Deus nos abençoe vou ficando por aqui não se esquece aí se inscreva no nosso canal deixa o like e dá uma glória compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas e assim clicando no sininho em todas as atualizações sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado até a próxima paz quanto mais eu tenho sofrimento mais sofrimento gera o conhecimento e mais o conhecimento nos traz o relacionamento então podemos dizer que a dor o sofrimento traz um relacionamento e o relacionamento traz o conhecimento ou seja quando nós passamos pelas lutas e explorações nós nos aproximamos de Deus assim estreitamos o nosso conhecimento e daí ao estreitar o nosso conhecimento o nosso conhecimento o nosso conhecimento o nosso conhecimento o nosso conhecimento